Então pessoal, nessa gravação eu vou mostrar pra vocês aqui como realizar então a partir de um programa bem simples gravações, cópias de CDs ou de arquivos para mídias e isso vai ajudar bastante vocês aí na hora de levar algum arquivo ou fazer algum backup, uma cópia de segurança ou até mesmo fazer, enfim, cópias diversas de CDs de áudio, enfim, de som de música Bom, eu vou utilizar aqui um programa que eu estou disponibilizando pra vocês no link que está abaixo basta clicar e baixar, quando vocês baixarem ele vai vir neste arquivo, gravador.zip esse arquivo vocês terão que abrir ele e extrair ele, vocês podem aqui, eu estou utilizando o WinRAR que é um programinha de extração vocês podem usar o próprio Windows, mas vocês teriam que arrastar a pasta aqui, o Burning Studio, que é o nome do programa que eu vou utilizar pra fora, clicar e arrastar e soltar fora do programa, o WinRAR por exemplo, pra extrair todo o programa extraindo, vocês terão então o Burning Studio Portable, que é o programa que eu vou utilizar ele é um programa compatível com Windows 7, com Windows 8, com XP e com várias versões, então é um programa muito bom que eu aconselho quando vocês abrirem esse programa portátil, ele tem a vantagem de não necessitar de instalação basta vocês abrirem a pasta, que vocês acabaram de extrair e um duplo clique no ícone Burning Studio Portable .exe, importante vocês não apagarem essas outras pastas, elas fazem com que o programa funcione de forma adequada vocês rodando esse ícone com o 8 e tal, que é o programa em si vocês vão rodar já ele, vocês notam que o programa está totalmente em português então, aí mais uma vantagem de utilizar ele e ele possui algumas opções de cópia gravação de arquivos de dados cópias de segurança extrair, inclusive, músicas de algum DVD, de um CD ou DVD gravar filmes, fotos, enfim, há várias opções, inclusive apagar CDs regraváveis eu não vou explicar todas as funções, porque não seria oportuno e devido ao tempo também mas as principais configurações e funções desse programa por exemplo, a primeira opção, ela grava em um CD ou DVD ou mesmo no Blu-ray arquivos de dados o que é isso? MP3, programas, arquivos, documentos diversos que vão ser rodados no computador então, basta escolher aqui a opção gravar arquivo de dados criar um CD, DVD quando a gente clica nessa primeira opção ele abre esta tela em que eu posso jogar arquivos aqui nesta área em branco para jogar os arquivos que vão ser gravados basta eu clicar em adicionar ou mesmo clicar e arrastar do Windows para esta janela então, se eu quiser, por exemplo, gravar esse programinha que eu tenho aqui e passar para outra pessoa em um CD basta clicar na pasta arrastar e o programa já está na lista posso fazer isso com vários programas com vários arquivos, na verdade então, eu vou clicar aqui numa pasta documentos por exemplo, eu tenho um treinamento de Windows 8 que eu estava desenvolvendo aqui com alguns colegas vou clicar e arrastar o treinamento também passa para a lista tudo que está na pasta vai ser gravado, então, no CD à medida que eu vou clicando e arrastando ou clicar em adicionar vocês vão ver que é a mesma coisa ele vai abrir aqui uma janela em que eu posso adicionar aqui os arquivos do meu computador ele vai mostrando aqui numa barra embaixo o tamanho que eu ainda tenho disponível um DVD possui cerca de 4 GB de espaço 4,7 e um CD 700 MB ou 0,7 GB então, ele vai mostrando aqui para mim o quanto eu ainda tenho está sendo ocupado esses arquivos ele me mostra, inclusive, aqui do lado direito que não cabe mais um CD passou de 2 GB, um CD é 700 MB e em um DVD caberia 4,7 GB eu estou com 2 GB a mais cerca de 2 GB se vocês quiserem deletar algum arquivo basta selecionar aqui delete do teclado ele vai liberar mais espaço eu posso colocar um título também no meu CD aqui em cima colocar aqui meus arquivos enfim treinamento vou colocar Windows vou botar aqui dados, por exemplo esse é o título que vai aparecer quando eu colocar o CD que já foi gravado lá na minha bandeja e depois que eu acabei de colocar os arquivos aqui basta clicar em próximo ele vai identificar o seu gravador de CD ou DVD e colocar um DVD virgem eu vou colocar um DVD virgem aqui para vocês verem como ele vai habilitar a gravação coloquei um DVD virgem ele está lendo o DVD e se tudo estiver ok se o DVD estiver realmente em branco ele vai aparecer com uma seta verde sinal de que eu posso continuar a gravação isso demora um pouco a leitura e quando eu clicar em gravar ele começará a gravação olha lá identificou o CD clicar em gravar ele vai gravar o CD para mim muito fácil então essa é a forma de gravar CD de dados vou voltar aqui e mostrar outra opção muito importante que é a opção de uma cópia de um CD idêntico uma cópia exata de um DVD que eu já possuo gravado então qual seria o procedimento? eu não vou escolher então essa primeira opção vou escolher a opção copiar um CD é bem intuitivo realmente o programa e vou colocar aqui na minha bandeja o CD que eu quero copiar nesse meu caso vou colocar aqui um CD do Windows 7 por exemplo coloquei na bandeja o CD do Windows 7 e vou escolher a opção copiar ele está lendo o CD que eu quero copiar e assim que ele acabar a leitura ele vai mostrar novamente o sinal verde aqui para mim de que o CD está ok há um CD com dados já na minha bandeja de DVD pronto depois que ele identificou quando eu der um próximo o que ele vai fazer? ele vai começar a gravar esse CD que eu já tenho pronto para dentro do meu computador de forma temporária então isso demora um tempo demora alguns minutos eu vou pausar a gravação e continuar aqui e depois dessa cópia ele vai pedir para mim ele vai agitar o CD para mim e vai pedir para mim colocar o CD virgem e quando eu colocar o CD virgem então ele habilitará o botão de gravar aqui então basta clicar no botão gravar e ele começará a gravação eu vou pausar porque essa parte aqui realmente demora bastante a leitura do CD que eu já possuo ali depois eu retorno então com a gravação pronto voltando aqui demorou alguns poucos segundos mas pode acreditar no vídeo mas pode acreditar que na real demora muito mais demora alguns bons minutos para fazer essa cópia ele já exibe para mim então a leitura completa com sucesso e me habilita o próximo aqui e quando eu clicar em próximo ele vai ejetar para mim o CD que eu acabei de copiar para mim colocar o CD virgem eu lembro para vocês que se tiver algum erro algum arranhão nesse CD que eu acabei de copiar ou mesmo na própria CD virgem que eu for acabar de colocar agora ele vai bloquear ele vai exibir uma mensagem de erro e vai me mostrar que não vai ser possível não foi possível a cópia ou enfim eu vou colocar então meu CD virgem na gaveta na bandeja vou fechar ela e ele vai fazer o mesmo procedimento anterior vai identificar o CD virgem e vai habilitar a gravação simples assim e vai fazer a cópia perfeita do CD para mim então bem legal bem simples o processo também de cópia só é um pouco mais demorado realmente porque ele faz a cópia temporária depois ele vai apagar essa cópia temporária do computador e faz a gravação num segundo momento que é esse aqui não vou gravar não vou queimar o meu DVD que é um termo bem utilizado vou voltar aqui para mostrar uma última opção para vocês que é bem interessante também que são cópias a partir de arquivos de imagem o que é um arquivo de imagem um arquivo de imagem é um arquivo que em um único arquivo ele possui vários arquivos é como se fosse esse zip aqui ele é um arquivo compactado só que ele possui algumas vantagens ele pode possuir por exemplo dentro dele sistemas inteiros Windows inteiro um CD de instalação de algum sistema que um zip não consegue suportar então um arquivo ISO pode conter jogos cópias de jogos cópias de Windows cópias de sistema Linux enfim uma infinidade de arquivos geralmente a gente vai encontrar muito isso para baixar na internet arquivos .iso que é o formato de arquivos de imagem digamos que eu tenho aqui um arquivo de imagem de um Windows 8.1 Pro 32 bits já atualizado então esse arquivo .iso eu preciso de um programa de gravação como esse para gravar ele é uma cópia perfeita do Windows 8.1 então dentro dele está todos os arquivos de instalação como é que eu faço para passar esse arquivo para um CD é possível então basta escolher criar e gravar imagens de disco uma outra uma terceira opção e gravar um CD ou de imagem de disco essas primeiras opções ele me diz ainda gravar arquivos .iso qbin e outros formatos de imagem que ele suporta vou clicar então aqui em gravar e ele pede para mim indicar o caminho da imagem do disco que é esse arquivo aqui basta clicar em procurar área de trabalho que no meu caso está lá apontar aqui para o arquivo .iso e próximo ele habilitou identificou que tem um .iso ali e falou aqui disse para mim que um CD um DVD suporta ele tem 2 GB nesse caso aqui e quando eu colocar basta agora eu colocar um CD virgem de novo ele identificou que eu tenho um CD virgem ali que suporta esse arquivo de imagem gravar ele vai gravar para mim existe um botão aqui chamado trocar opções esse trocar opções habilita opções avançadas de gravação eu sempre deixo padrão eu nunca mexo aqui mas se vocês quiserem dar uma espiada ele possui a velocidade de gravação que está em 16x está no máximo quanto maior a velocidade mais rápido a gravação porém em um CD de músicas eu aconselho a diminuir essa velocidade para não dar aqueles claxinhos e tudo mais aqueles defeitos que podem ocorrer se a mídia for uma mídia muito barata se o CD virgem for muito barato eu aconselho a colocar em 4 ou 8x e existem aqui outras opções como simular a gravação antes de gravar e tal eu não costumo usar demora o dobro do tempo ele vai só simular a gravação e verificar também depois de gravar e tudo mais inclusive número de cópias eu posso colocar duas, três cópias ele vai gravar uma cópia ejetar a bandeja pedir para mim colocar um outro CD e assim vai então eu posso fazer várias cópias de forma automática mas eu não costumo usar essas opções não eu só uso essas três básicas que já estão muito boas e já é um bom começo faltou claro algumas opções a mais que esse programa Burning Studio tem o shampoo lembrando que ele é totalmente gratuito então usem compatível muito bom usem tranquilamente certeza que vocês vão conseguir gravar esses CDs de imagem de arquivos ou fazer as cópias de vocês ainda faltou como eu ia comentar algumas opções tipo gravação de CDs de música de áudio de DVD enfim isso eu vou deixar para o segundo momento para o segundo vídeo então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês até o próximo vídeo grande abraço a todos valeu E aí